Fala galera, Vitor aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Empire Offsing. Bom, no meu tempo em off aí eu fiz algumas... Como é que eu vou dizer? Eu conquistei muito espaço, né? Muitas... Acabou entrando ali, a gente vai fazer uma missão aqui. E aí, eu peguei muitos estabelecimentos, tanto na região do Loop, quanto na... Cadê? Esse aqui é o South Loop. Nessa aqui, no Near North Side. Bom, então a gente pegou bastante aí, né? A gente acabou... Já no vídeo passado, acho que passado, retrasado, a gente eliminou a gangue que tinha uma safe house aqui, né? Então, agora a gente vai fazer a missão. Cadê os nossos carinhas? Vai fazer uma missão aqui. Vamos falar com o Weezy aqui. Que é o nosso bartender, né? E vamos ver o que ele tem pra falar aí pra gente. Bom, era só isso, né? Não tem nada de mais... Acho que as missões não... A gente não pode promover um Underboss ainda, né? Bom, então vamos fazer essa missão aqui. Falar com os protestantes aí. Bom, apareceu uma mensagem ali, né? Sobre uma pessoa. Bom, vamos lá, então, fazer a missão. Deixa eu ver se... Ah, tá logo aqui, né? Não vai precisar. Eita. Bom, falou que pornografia é um pecado, né? Bom. Estão querendo fechar, né? Aí o... O local, né? Porque é um... É um bordel, né? Cara, eu vou... Atimidar. Deu certo? Bom, fazendo essas missões aí... Não tem mais nem... Parece que não tem mais nenhuma, né? Relacionada ao... Ao prefeito, que... Acho que não tem mais nenhuma, né? Bom, vamos fazer, então, essa do... Do Grover aqui, né? Ah... Bom, não dá pra conversar com ele, né? Por aqui, eu tô com medo de... Desfazer o... O grupo e depois ficar uma... Uma bosta pra poder... Poder juntar, né? O som tá... Aqui perto... Vamos vir aqui, então... Bom, assim, pessoal... O que eu tô achando do jogo, né? Por enquanto... É... Eu tô gostando, mas... O jogo... A gente já tá no décimo segundo vídeo, eu acho... Eu não sei nem quantas horas de jogo eu tenho... Eu passei... Além do tempo de vídeo aí, né? Eu devo ter jogado umas 3 ou 2 horas a mais, né? Pra aprender um pouquinho das mecânicas... Aí, nesse save aqui, farmando e tal... O jogo... Ele é um pouco repetitivo, né? Não tem como... Não tem como... Dizer que não, né? Não tem como... 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 Vou dar uns dólares aí pra esse cara Acho que ele vai me dar o cano, né? Mas foda-se Fazer falta não Aí a gente vai ter que esperar ali ele contactar a gente, né? Bom, bem que eu queria fazer essa missão, mas Eu acho que vai ter que apertar um quadrado aqui Bom, consegui me falar com ele, né? Eu tô pulando aqui, pessoal Se vocês quiserem, vocês dão uma olhada aí Não é missão... Principal, vamos dizer assim, né? Bom, o que a gente pegou aqui? Nada? O Grover? O Grover? Bom, a gente vai ter que entrar ali com ele No cassino Bom, eu vou pegar A gente tá com 44 mil Depois eu quero pegar essa região aqui, ó Ou é médio ou é grande Pra gente produz... Eu não lembro o tamanho Mas vai dar pra gente produzir bastante álcool ali, né? Bastante... Bastante bebida Bom, vamos entrar? Ah, o cara Contactou a gente Apareceu ali, né? Bom, pois é, pessoal Então, assim, a mecânica é legal É razoável Mas eu acho que... Que de certa forma O jogo tem... Eu tô jogando na dificuldade mediana, né? Então eu não tô tendo tanta dificuldade Talvez eu faça um save mais pra frente Mas não pretendo gravar nem nada Pra ver, né? Como é que seria numa dificuldade difícil e tal Bom, ele vai conversar com o cara Que provavelmente... Teve problema Que provavelmente... 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 Bom, não resolvi não matar o cara, né? Cadê o Grover, cara? Esse que é o problema, né? Pensei que eu ia ter perdido ele Bom, tô com todo mundo aí, né? Será que a gente completou aquela missão lá do cara? Completou não, né? A gente já pode fazer a outra parte dela aí É, parece que cada cara que a gente recruta, né? Aparece uma missão, né? Sobre a história dele, algo assim, né? Pra gente poder fazer A da Maria era um cara que tinha matado, né? Assassinado Alguém que ela gostava Não lembro agora Acho que era um amigo Esse aí do Grover, parece que ele Eu passei o olho só, né? Parece que ele trabalhava num circo e tal E teve um incêndio e tal Algo assim Bom, cadê? Tão vindo Bom, dá pra ter pegado o táxi, né? Aliás, dá ainda, né? Vamos pegar mais rápido Ah, ela quer fazer uma entrevista com a gente, né? Ah, ela quer fazer uma entrevista com a gente, né? Bom, vou responder Sempre tentando o melhor pra gente Bom, cada resposta aparentemente dá, né? Um bônus ali pra gente Bom, eu vou responder Bom, tá? Tá? Bom, tá? Bom, tá? Ok Esse é o cara que pediu mil dólares Estava tendo problema com o carro dele Parece Caramba 43% só de chance de vencer Ah cara, vamos lutar né Apesar de ser pouca chance Será que o cara fez uma emboscada com a gente, algo do tipo Parece que a gente só está com É, eu acho que de fato Foi uma emboscada mesmo Esse aqui é um policial Esses outros Aqui são do Al Capone Bom, pelo jeito a gente vai Vai morrer mesmo Bom, aí ela faz ele me atacar ainda Aí é foda O cara errou Errou de novo Bom, eu acho que a gente caiu numa emboscada É, eu acho que a gente vai Bom, mas é sacanagem A gente está com Uns carinhas genéricos Eu acho que esses caras vão acabar entrando Nossa cara, muito ruim Uma coisa que eu estou pensando aqui É, talvez eles estejam tentando tomar algum lugar Talvez seja isso também Vamos tentar invadir Algum lugar meu E eu acho que é isso mesmo E eu acho que é isso mesmo Isso aí é uma coisa que poderia ser automática Ah é, eles fizeram Eles fizeram foi invadir aqui Pô, mas eu ainda estou com os... Ah não Exatamente o que eu tinha dito Eles estão invadindo um empreendimento meu E com certeza Podia ser automático Eu acho que seria melhor Eu acho que eles estão com o que eles estão com a mão E eu acho que eles estão com o que eles estão com a mão Ah, pelo amor, cara. Os guardas também são fracos demais, mano. Tá louco. A gente vai perder, velho. Não tem nenhum. Tem nenhum que... Aquele carinha ali que fugiu, eu não sei o que que é, né? Bom, só sobrou um, nossa. É um cassino, né? Que eles estão invadindo, parece. É um cassino. É um cassino. É um cassino. Nossa, cara, ela errou. Bom, com certeza eu vou querer retomar isso aqui, né? Isso é óbvio. Eu vou perder, né? Nem como. Vou chamar um tiro, né? Acabei morrendo. Oh, caramba. A gente podia ter acertado esse tiro aí, né? Por sorte o cara errou. Bom, faltam três, né? Espera de um milagre. Perdeu três guardas aí, né? Será que eles vão mostrar? Bom, pelo jeito eles transformaram isso num bar, né? Bom, o loop ali cresceu mais uma vez, né? Bom. É aqui, né? E é no loop, né? Os caras foram audaciosos, cara. Tomaram um lugar nosso dentro do loop. Vamos completar a missão aqui, depois a gente, no próximo vídeo, a gente vai lá. O vídeo tá ficando extenso. Mas, assim, eu acho, cara, que essas batalhas, por exemplo, poderiam ser automáticas, né? Ah, isso aqui já apareceu, né? Às vezes... Ah... 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 O que é isso? Cara, não tá querendo entrar, não sei se vocês perceberam, ó lá, é o que eu falo, né, ah, deu certo aqui, vamos ver se a gente vai conseguir entrar, e outra coisa assim, né, que não dá pra deixar de criticar, cara, é esse jogo não ter tradução, né, né, é pra português, cara, é, acho até sacanagem, Ah velho, não vou dar o... Será que tem que dar, cara, pra fazer missão? Bom, vamos dar, né, dinheiro por enquanto não é um problema, então beleza, pessoal, vamos ficando por aqui, no próximo vídeo a gente vai lá retomar o que é nosso, né, porque os caras vieram na nossa neighborhood aí e estão querendo botar o terror, a gente não vai deixar por isso não. Então, se possível, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe alguma dica aí, crítica ou dúvida no campo dos comentários, se inscreva no canal, ative as notificações, valeu, falou, até a próxima.